Visita para medições Entramos na fase final do seu empreendimento e chegou o momento de realizar a visita para medições. Essa é a primeira oportunidade para você visitar a sua unidade e realizar as medições de todos os ambientes para planejar o projeto de decoração. Aproveite para levar seu arquiteto, decorador ou o profissional que precisar para acompanhá-lo nessa visita. Confira a data indicada no convite que você receberá por e-mail e entre em contato com o Departamento de Relacionamento com Clientes MPD para agendar seu horário. Ao chegar no local, você encontrará o empreendimento em fase final de construção e, por isso, existem alguns procedimentos importantes para sua segurança. É obrigatório o uso de calça comprida e sapatos fechados. Não é permitida entrada de menores de 18 anos e animais de estimação. Nessa visita, você poderá encontrar alguns acabamentos não finalizados, mas não se preocupe, deixaremos tudo perfeito para sua vistoria que acontecerá em breve. Você deve aproveitar este momento para observar a posição dos pontos elétricos, pontos hidráulicos e fazer as medições necessárias para planejar armários e todo o projeto de decoração. Ao final da visita, nossa equipe de engenharia estará à disposição para sanar todas as suas dúvidas. Relacionamento com clientes MPD. Inspirado em você. Música 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 Música